E fala Sayajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Sayajin. O meu nome é Vito e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais uma biografia de personagem de Dragon Ball. Só que hoje não será um personagem, mas sim três personagens, Pilaf, Shu e Mai. E esses três que foram os primeiros vilões a aparecer em Dragon Ball. Eu te trarei suas histórias e também biografias sobre cada um. Então para vocês que não conhecem Pilaf e a sua gangue, hoje eu vou explicar tudo sobre cada um deles. E lembrando, aqui no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball, não perca nenhum. Muito obrigado por assistirem, então... vamos começar! E Pilaf, Shu e Mai são simplesmente os primeiros vilões a aparecer em todo Dragon Ball. E eles aparecem em Dragon Ball Clássico, na primeira saga que carrega o seu nome, Saga Pilaf. Só que nessa época não era Dragon Ball Z ainda, vilões cruéis, sádicos, sanguinários. Isso só vinha acontecer após Piccolo Dai Maior aparecer. E antes do Piccolo Dai Maior, eram somente vilões de alívio cômico e Pilaf era um deles. Onde basicamente a sua ambição é pegar as esferas do dragão e desejar governar todo o mundo. E basicamente o seu arco é esse, ele busca as esferas, porém Goku e Bulma acabam o impedindo. E é bem simples assim, algo básico. E como eu já adiantei, Pilaf é completamente alívio cômico. Ele tenta ser sério, mas não consegue. E nesse caso, Pilaf é como Plankton de Bob Esponja, no qual ele tenta aparecer um vilão mais sério, aterrorizante, mas não consegue. Então ele faz vários planos, construções, estratégias, porém sempre impedido pelo protagonista. Então a sua saga é muito mais um piloto e apresentação do que é o universo Dragon Ball. Tanto que esse trio formado por Pilaf, Mai e Shu, foi feito para mostrar o que são os terráqueos em Dragon Ball. E nesse caso, a Mai é um terráqueo tipo humano, o Shu é um terráqueo tipo animal e o Pilaf é um terráqueo tipo monstro. E esses que são os três tipos de terráqueos que habitam a Terra. Então para quem tinha dúvidas com a raça do Pilaf, ele é um terráqueo tipo monstro. Mas não pense que eles são apenas alívio cômico, sem importância, não faz nada, porque na verdade são bem importantes. Principalmente na próxima saga do Piccolo Daimao. Isso porque, para quem não sabe, quem libertou o Piccolo Daimao, após 200 anos, foi o Pilaf e a sua gangue. E sim, após 200 anos selado no fundo do oceano, o Pilaf foi lá, conseguiu encontrá-lo e libertou o bicho. E não só libertou, como também ajudou o Piccolo a encontrar todas as esferas do dragão. E o Pilaf fez isso porque achou que o Piccolo daria para ele como retribuição parte do mundo. Só que não foi bem assim. Já que após conseguir o que quer, o Piccolo dá um pé na bunda do Pilaf e fica por isso mesmo. Então se for analisar todas as mortes, destruição, que o Piccolo Daimao fez, é tudo culpa do Pilaf. Já que foi o Pilaf que o encontrou e o libertou. E após isso, o Pilaf e sua gangue desaparecem completamente em Dragon Ball. E só voltam a aparecer em Dragon Ball GT. Sim, no GT porque no Z nunca apareceram. E o Akira Toriyama já respondeu porque Pilaf e sua gangue não apareceram em Dragon Ball Z. E a resposta é espetacular, mano. É muito boa mesmo. E para quem já viu no canal Biografia da Lauti, já sabe a resposta. Simplesmente o Akira se esqueceu deles. Ah vá, é mesmo? Novidade, Akira, novidade. E é sério, mano. Isso é grave. O Akira tem Alzheimer, amnésia. É um troço muito absurdo. Ele esquece de tudo. Ele esquece quase tudo, cara. Ele esqueceu Dragon Ball Super. O nome do filme, esqueceu que tinha Super no nome. Colocou Super Super. Mano, o Akira tá no outro nível. Mas calma, porque a pior parte, na verdade, a melhor parte vem agora. Que é o seguinte. O Akira falou que esqueceu do Pilaf na saga Frieza. Iria colocar na saga Cell. Só que chegou a saga Cell, ele esqueceu. Então ele falou o quê? Vou colocar na saga Majibu. Só que então ele fez a saga Majibu. Só que ele só lembrou do Pilaf quando Majibu já havia matado todo mundo. Então, ou seja, não tinha como colocar ele lá porque o Majibu matou geral. Então, mano, o Akira é muito doido. Tô falando sério, cara. O Akira Toriyama tem que ser estudado. Esse cara tem uma amnésia muito forte, mano. Ele esqueceu do Pilaf na saga Frieza. Aí falou, vou colocar na saga Cell. Chegou a saga Cell e esqueceu. Ele falou, vou colocar na saga Majibu. Chegou na saga Majibu e só foi lembrar quando o Majibu matou todo mundo. Mano, é muito engraçado esse troço aqui, mano. Só que pra tentar consertar esse esquecimento é dito no guia oficial de que Pilaf, Mai e Chun estavam no asilo em Dragon Ball Z. Por isso não apareceram. Então nenhum deles aparece em Dragon Ball Z. E só vem aparecer em Dragon Ball GT. E em Dragon Ball GT eles aparecem no primeiro episódio. Eles estão muito velhos e vão até a plataforma celeste. E eles vão em busca das sete esferas. E ao chegarem lá, encontram as esferas vermelhas. E invocam o Xanong vermelho e pedem para o Goku voltar a ser criança. Então basicamente Dragon Ball GT só acontece por culpa do Pilaf. Isso aqui é bem interessante porque Dragon Ball GT tenta ser um Dragon Ball Clássico mais repaginado. E em Dragon Ball Clássico no primeiro episódio quem aparece é o Pilaf. E em Dragon Ball GT a mesma coisa. Então foi um fanservice até que bem interessante. Mas é só isso a participação deles. Eles começam Dragon Ball GT e depois vão embora. E assim chegamos em Dragon Ball Super. Onde temos revelações bem interessantes. E com certeza quem assistiu Dragon Ball Super percebeu algo meio estranho. Que no caso era o Pilaf, Mai e Shu crianças. E sim, isso tem uma explicação. Foi explicado que em Dragon Ball Z, durante a saga Cell. Tanto Pilaf, Mai e Shu conseguiram reunir as sete esferas. E eles iriam pedir para dominar toda a terra. Só que eles estavam bem velhos. Então decidiram pedir para ficar mais jovens. Só que o Xilong levou isso ao pé da letra. E transformou todo mundo em bebês. E isso foi feito quando o Tranks também era um bebê. Por isso que eles possuem a mesma idade. E isso foi muito melhor abordado no futuro do Tranks. Onde mostra a Bulma e Gohan indo até o local. E ao chegar lá, encontra as esferas petrificadas. E também os bebês, Mai, Shu e Pilaf. E nesse futuro nós não sabemos o que aconteceu com o Pilaf e com o Shu. E até no mangá do Super tem uma piada sobre isso. Onde o Pilaf pergunta a Mai do futuro o que aconteceu com ele. Porém quando ela vai responder alguma coisa, interrompe ela. E infelizmente não sabemos o que aconteceu com eles. Quando a Mai vai contar, alguém interrompe e não conta. Então ficou esse mistério no ar. O que aconteceu com o Pilaf e com o Shu no futuro. E já a Mai do futuro nós conhecemos muito bem a sua história. Ela ficou do bem. Se juntou à resistência. Ela praticamente lidera um exército. E também ajuda o Tranks e a Bulma. E também faz um par romântico com o Tranks. E já as suas versões do presente atual do Super. Eles são praticamente alívio cômico completo. E realmente é isso. Se juntar a Corporação Cápsula. Ajuda a Bulma. Cuida a Brá. E é isso. E como sabemos o Pilaf é extremamente inteligente. E ajuda muito a Bulma em suas invenções para a Corporação Cápsula. Então essa ideia de juntar o Pilaf com a Bulma eu achei realmente interessante. Até porque o Pilaf ia ficar seu espaço. E não é mais um vilão. Então com um alívio cômico funciona muito bem. E um detalhe muito importante que eu não citei ainda. É que o Pilaf é muito importante em trazer de volta o Frieza em Dragon Ball Super. Até porque quando o Sorbet chega na Terra. Ele só consegue invocar o Xilong graças ao Pilaf. Então se não fosse o Pilaf. Não teria 7 esferas reunidas. E não invocaria o Xilong. Então Frieza só voltou a vida graças ao Pilaf. E tem mais. O Rei Cold só não voltou a vida porque a Mai e o Shu impediram. Já que eles fizeram um desejo muito rápido. E assim pediu que o Sorbet desejasse que o Rei Cold voltasse. Então nesse caso Pilaf e sua gang são responsáveis por Frieza estar de volta em Dragon Ball Super. E a questão é. O que mais eles podem fazer ou aprontar ainda em Dragon Ball Super? Mas e então sobre o Pilaf, Mai e Shu. Isso aqui é tudo sobre eles. Mas e vocês o que acham do personagem com a skin base? A sua opinião. E lembrando aqui no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball. Não perca nenhum. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima saia de rins. Valeu. Falou. Fui.